O que é segurança da informação? Uma loja que me resguarda de todo o tratamento da informação, como ela é transmitida, como ele é manipulado, perfeito? E depois nós temos a segurança física, que vai me dizer a segurança quanto ao acesso a um local, acesso a um recurso físico, bem como também a gente resguardar os nossos componentes de um desastre ambiental, ou mesmo um terrorismo, algo assim, perfeito? E aí a gente viu vários estudos de casos lá, um deles do World Trade Center, o outro lá, a história lá do livro do Kevin McKinney, que mostrava o quanto as empresas estão vulneráveis a esse tipo de segurança. Bom, vamos lá. Então, a informação, ela precisa... A informação, ela precisa, então, ter um nível de segurança. Ou seja, mas antes de entender esse nível de segurança, eu preciso saber qual que é o valor dessa minha informação. Até para mim, definir um período, eu verificar e estudar o quanto eu tenho que investir, não gastar, mas investir em segurança da informação, perfeito? Então, a segurança da informação, primeiro, eu tenho que entender qual é o seu valor para a empresa. O valor, muitas das vezes, a gente fala de segurança, a gente fala de informação, e esse valor, na verdade, ele pode ser monetário, mas ele pode ser também sentimental. Para quem assistiu aquele filme, é um exemplo claro disso, quem assistiu aquele filme Pelé Eterno, quem gosta de futebol, Pelé Eterno, lá durante todo o filme, ele é bacana o filme, vale a pena, durante todo o filme, eles vão mostrando cenas recuperadas lá do Pelé, em Três Corações. Mas só que uma coisa interessante no filme é que, em vários momentos do filme, tem vários jogadores que falam que o mais bonito Pelé foi perdido num transporte, quando foram transportar o rolo de fita que tinha a informação, ou seja, aquele gol mais bonito que o Pelé tinha feito, quando foram transportar isso, ficou perdido, que é um gol que ele tinha feito lá contra o Juventus, lá na rua, Bareri, lá em São Paulo. E quem quer que o primeiro gol de futebol? Pois é, não sou fã, mas aquilo chamou atenção porque não tiveram cuidado com o gol que ele sinta ser o mais bonito e que muitos outros sintam ser o mais bonito. Então foi manter o foco aqui, né? Mas isso mostra o valor sentimental da informação, né? Ou seja, hoje só se fala nesse gol e a gente não tem acesso visual a ele. Bom, mas isso vale para uma foto, isso vale para uma carta, isso vale para um cartão, isso vale para muitas situações. Mas o nosso foco aqui, ou a ideia da qual viemos buscar a informação, aqui, ou buscar o conhecimento, é a segurança das informações nas empresas. E essa segurança da informação nas empresas pode ser medido monetariamente. Eu preciso verificar qual é o valor da informação. E é muito claro que nós, as empresas hoje, não sobrevivem sem informação. A informação é o grande trunfo, é a grande moeda das empresas. Então, baseado nisso, nós temos três vertentes principais a qual a gente deve proteger essa informação. Uma delas é a disponibilidade. Vamos chamar essas vertentes, ou essas... Na verdade, são os pilares das planas da informação, como a base das planas da informação. São três, ok? Isso, vamos lá. O primeiro delas, a disponibilidade. Ou seja, eu preciso garantir que os meus sistemas estejam disponíveis no momento em que eles se mostrar necessários estar disponíveis. Ou seja, a informação, quando eu preciso dela, se eu sou uma pessoa autorizada, se eu tenho uma autoridade para visualizar essa informação, ela tem que estar disponível. Disponível. Perfeito? Essa é a ideia. Esse é o objetivo da segurança da informação. E essa disponibilidade, a gente precisa implementar algumas técnicas que vão garantir ela. Dentre essas técnicas, elas variam também. Segurança física, segurança lógica. Porque a gente tem algumas ameaças que podem interferir nessa disponibilidade. Uma forma de garantir a segurança da informação, e a gente lembra disso lá, de sistemas distribuídos, é a redundância. Ou seja, se eu conseguir replicar o acesso à minha informação, melhor. As empresas hoje, inclusive, fazem isso até com um link de internet. Elas contratam um link de internet e contratam um link backup de uma outra provedora, para garantir que aquele acesso esteja sempre disponível. Então, há uma replicação, uma redundância. Ok? Bom, o segundo pilar, a segunda coluna que sustenta a segurança da informação, é a confidencialidade. Bom, uma informação, ao ser transmitida, ou uma informação, ao ser acessada, ela precisa ser confidencial. Ou seja, pessoas autorizadas, pessoas autenticadas, somente aquelas com esse direito, devem conhecer a informação. E essa confidencialidade também, ela está em dois níveis, né? Na segurança física e na segurança lógica. Perfeito? E o último pilar aqui, é a integridade. Visto que, eu preciso garantir que uma informação, ela se mantenha íntegra, desde o seu ponto de partida, até o seu ponto de chegada. Ao transmitir uma informação, eu preciso garantir que a informação que eu gerei, gerei, é a mesma informação que o Rodrigo acessou lá. Ok? Então, essa alteração no processo, ia modificar, ia alterar a forma com que nós acessamos um recurso. Olha só, imaginem essa questão de integridade, se vocês acessassem um portal onde vocês têm o hábito de ler notícias verídicas, e neste portal específico, vocês lêssem que um meteoro caiu no mar e vai vir um tsunami que vai chegar em Minas. Imagina, o caos não seria isso, a integridade também está, ou seja, aquela informação pode ter sido alterada por um hacker, ou mesmo por uma pessoa de dentro da organização que, de forma maliciosa, alterou essa informação. Então, a gente precisa ter esses cuidadosos. Bom, de que forma eu garanto, então, esses três princípios? Através de três fundamentos básicos. O primeiro deles é a conscientização. É, ou seja, eu mostrar, eu descrever as pessoas que participam do processo de estruturação da informação, é a importância da segurança. Fazendo com que elas entendam, que elas participem do processo da segurança da informação. Uma vez que quem faz ou quem implementa a segurança da informação são todos. Desde o cara que é responsável pela segurança, ou o gerente específico, né? O chefe de segurança da informação, até aquela pessoa que serve o cafezinho. Que geralmente é a pessoa que tem acesso a todos os departamentos. Então, a conscientização, eu mostrar às pessoas, né? A importância em que há de se garantir a segurança da informação. Quais são os riscos que essas pessoas estão expostas ao cometer uma falha, ou gerar uma falha. O segundo é o estabelecimento de políticas. Estabelecimento de procedimentos. E que muitas vezes, na verdade, não é uma segunda... Isso não seria uma segunda etapa. Elas caminham de forma paralela, mas sempre interligadas. Vamos lá. Nós temos, então, os procedimentos que são necessariamente as políticas. Não basta, então, eu... Eu explicar, eu treinar o meu usuário para determinada situação. Eu preciso implementar políticas, regras, fundamentos, que vão, na verdade, dar o subsídio, ou a sustentação, para que essa conscientização realmente ocorra. Essa política, ela vai basear em penalidades, no caso de não cumprimento de alguma regra. Essas políticas, elas devem estar de acordo com as regras de negócio da empresa. Ou seja, eu não tenho que criar políticas. Ou a política de segurança da informação, ela não é uma estrutura já pronta. Eu tenho que criar essas políticas, eu tenho que pensar essas políticas de acordo com a empresa a qual eu estou implementando. Essa política. Baseada na sua regra de negócio, na sua regra de processos. Para que eu também não esteja, a minha política de segurança da informação, não esteja confrontando até com a minha disponibilidade. Não é? Então, isso é muito importante. E, por último, aplicar a... Conscientizar as pessoas, criar regras, fazer com que elas assinem, que elas sejam conscientes, não é o ideal. A gente precisa fazer uso das técnicas. Ok? As técnicas vão especificar as ferramentas específicas que eu vou usar para, então, garantir que essas políticas e essa conscientização sejam monitoradas, sejam revistas, né? E aconteça de fato. As técnicas, por si só, não impedem ninguém. Ou seja, é bom sempre notar que, neste contexto aqui, nós nunca temos o que a gente chama de 100% de segurança. Há sempre uma vulnerabilidade. Há sempre uma vulnerabilidade na conscientização, há sempre uma vulnerabilidade no procedimento e há sempre uma vulnerabilidade nas técnicas. É importante ressaltar uma coisa, que política... Segurança da informação não é um produto, não é uma técnica. Você não se compra segurança da informação. Você implementa e... Implementa, avalia, reavalia, reimplementa o processo. Isso vai virar um ciclo. É como a gente tentar subir uma escada rolante, né? Ao contrário. Ou seja, a escada está descendo e você está subindo. Há sempre... Há sempre ameaças em potencial que são criadas. Então, a gente está sempre nesse processo. A gente está sempre tendo que fazer essa reavaliação e... Dentro desse contexto, a segurança da informação, como não era vista em décadas anteriores, que é a que a gente chama de segurança ofensiva. Os responsáveis de segurança da informação não viam isso com bons olhos, né? O fato de se criar ferramentas ou usar ferramentas para fazer um levantamento de vulnerabilidades específicas. Perfeito? E aí a gente tem o que a gente chama de pen-teste. Onde pessoas responsáveis podem fazer um levantamento, descobrir, neste caso, vulnerabilidades, falhas e, consequentemente, possíveis ameaças que uma empresa pode correr. Ok? Bom... Pessoal, tem aqui alguma dúvida? Essa é a ideia básica da segurança da informação. Primeiro, a segurança da informação envolve três princípios básicos, disponibilidade, confidencialidade e integridade, com base em três fundamentos, que é a conscientização, procedimentos e técnicas. Ok? Bom... O acesso à informação também tem seus fundamentos, também tem seus pilares. Ou seja, quando eu falo que eu vou fazer acesso à informação, eu tenho alguns fundamentos a se verificar. Primeiro... O primeiro deles... É a autorização. Depois eu tenho... A autenticação... E, posteriormente, o não... Bom... O que é cada um deles? A autorização é o fator primordial, onde a gente me diz quais são os meus direitos para com um arquivo, para com um diretório, para com um acesso físico a determinado local. A autenticação é a comprovação de que eu, como usuário, tenho... E o não repúdio é a garantia de que eu não possa negar isso futuramente. Eu não possa negar um acesso. Eu não possa negar a alteração de determinado arquivo. Por exemplo... E por aí vai. De que forma a gente pode conseguir isso? A autorização... Com base lá... Nas autorizações de arquivos... De um... De um determinado recurso. A autenticação... A gente tem várias técnicas, né? Como, por exemplo... O login e senha... Aquela velha história, né? O que eu... O que eu sei... O que eu... O que eu tenho... E o que vocês... E o que eu sou, né? O que eu sou... Seria, no caso, a biometria... São parâmetros... Unicamente, exclusivamente, meus... Digital, IRIS... Né? Isso são exclusivos... De cada pessoa... O que... O que... Eu tenho... Seria um cartão... Um smart card... Né? Uma certificação digital... Ok? É o que eu tenho... O que eu possuo... E o que eu sei... E o que eu sei... Seria uma senha... E o não repúdio... O log... É um bom exemplo aí... De como a gente garantir... É... De garantir... No caso da disponibilidade... A gente tem... Deputância... Né? De servidores... De links... Por aí vai... A confidencialidade... E a integridade... Estão relacionados... A... A... Criptografia... Em geral... Ok? Teve várias outras técnicas... Bom... Então isso seria... O que nós vimos lá... Na aula de introdução... Na segurança da informação... Depois... Nós falamos sobre... Segurança física... Tá... Tá... Bom... Um ponto aqui... Que eu não falei... Assim... Que... Esqueci aqui... É... Mas... Não é a tempo... Primeiro... Quem são as pessoas... Né? Que me... Que me causam algum tipo de ameaça... Quanto à segurança da minha informação... Eu preciso... Ou seja... Quando eu defino... Ou quando eu quero implementar... A segurança da informação... Eu tenho que necessariamente... Pensar nisso... Né? Ou seja... Quem é meu inimigo... Né? É... Conforme lá... O livro do Tsum Tsum... Né? A arte da guerra... Né? Um... Um... Uma pessoa que vai à guerra... E não conhece o seu inimigo... Ele tem 90% de chance de perder essa guerra... Ou seja... Você precisa ter... É... Se conhecido... Dessa forma... A gente tem... Né? Por... Índice... Estadístico... Que... 70%... Né? 70% dos ataques... Ou seja... 70%... Dos incidentes... É... Quanto... A segurança da informação... Partem de dentro da empresa... E 30% externos... Né? Então... Porque a gente sempre fala... Segurança da informação... Segurança da informação... É... O que a gente sempre... O que nos leva... A pensar... São hackers... Né? Invadindo os sistemas... E na verdade... Esses... Ataques... Geralmente partem... De forma interna... Partem de forma interna... A gente está... A gente está... A gente pode estar falando... De segurança física... De segurança lógica também... E muitas das vezes... E que vão ficar claro... Que o incidente de segurança da informação... Não necessariamente... Seja um ato malicioso... Ou seja... Algum dano causado... Pode não ter sido provocado... Com... Com a intenção... De se provocar aquele dano... Né? Ou seja... Alguma pessoa mal treinada... Pode de forma... Não maliciosa... Ter... É... Comprometido a integridade... De uma informação... Né? Ou ter comprometido a disponibilidade... De um recurso... Que isso... Que bom que fique claro... Mas também acontece... De forma... De forma... Interna... Numa situação específica... Que é... É... Funcionários insatisfeitos... Funcionários que foram... É... Mandados... Mandados embora... Por exemplo... E continuam com o seu... Acesso lá... E isso... Só acontece... Por a gente não ter cuidado... O que eu tinha colocado aqui... O procedimento... Como eu falei... E aí eu tinha falado aqui... Falando assim... Quando a gente cria uma política de segurança da informação... A gente tem... Essa política... Ela tem que estar em... Andando de... É... Andando de mão dadas... Com o negócio da empresa... E... 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 Quando a gente fala isso... Né? A gente precisa lembrar... Que... É... Todos os departamentos de empresas... Tem que estar... De acordo com... A implementação dessa política... Ou seja... Um caso... É... Comum... Nesse... O cenário... É... O RH... Quando não trabalha... Com o... Quando o RH não trabalha... Em conjunto com a política de segurança da informação... Ou seja... Uma pessoa é mandada embora... E... E a... A equipe de tecnologia de informação... Não é avisada quanto a isso... Então... A equipe de tecnologia... Né? A equipe responsável de segurança da informação... Não toma os cuidados... Devidos para excluir aquele usuário... Para... Né? É... Para garantir que aquele usuário... Não venha futuramente... Fazer um acesso... Remoto ou mesmo... É... Na empresa lá... Então por isso... Que a gente diz aqui... Na política de informação... Ela tem que estar... Diretamente relacionada... A empresa como um todo... Dentro dos ataques... É... Dentro desses ataques internos... Né? É... Então a gente precisa... Criar... Ou verificar... Quais são os potenciais... Ou quais são... Os riscos... Que eu estou fazendo... A gente... É... Que eu estou correndo... Né? Então aí a gente precisa fazer uma análise de risco... Que a gente conseguiria através... Por exemplo... De um pay test... Né? De um... De uma auditoria... De segurança da informação... Por isso... Por isso até o nome... Né? A gente fala sempre... A gente fala de segurança... Necessariamente a gente vai estar... Em conformidade... Com o processo de auditoria... Que é aquele processo de... Implementar... A segurança da informação... Né? E reavaliar esse processo... Sempre... Constantemente... Diariamente... Inclusive... Bom... Depois a gente tem os ataques externos... Né? Os ataques externos... Então são esses provocados por... Hackers... Sejam eles... É... Com fins... É... Lucrativos... Ou sejam com fins de vingança... Ou sejam com fins... Simplesmente de... De acesso... Por mídia... Né? Que também é muito comum... E tem... E tem crescido também... Bom... Neste contexto então... Uma das... Abas da segurança... É a segurança física... Ou uma das vertentes... É a segurança física... É a segurança quanto ao meu... Acesso... Né? Porque não resolve... Eu escolhi as melhores ferramentas... Conscientizar o meu pessoal... Sendo que o acesso... A um determinado dispositivo... Que deve ser resguardado... Aconteça de forma muito... Fácil e prática... Então... É... Quando a gente define a segurança lógica... Da informação... A gente define como essa informação... Vai trafegar... Como essa informação vai ser acessada... Aqui necessariamente... A gente precisa definir... O perímetro... Ou qual é a grande área... Ou qual é o contorno... É... Que a gente deve proteger... Neste processo... Né? A gente precisa então... Verificar... Quais são os componentes... É... Físicos... Que eu devo proteger... E que eu devo limitar o acesso... Ou quais são essas áreas... Quais são esses departamentos... Em que somente... Pessoas autorizadas... E por isso a gente está falando... Acesso de informação... Seja ela... Lógica ou física... Né? É... A forma com que eles vão... Fazer... Vai realizar esse acesso... Mesmo que aconteça o acesso... Mesmo pelas pessoas autorizadas... Uma pessoa autorizada... Pode também ser um potencial... Uma potencial ameaça... Né? Bom... Neste processo então... A gente precisa também... Registrar... A gente precisa... Criar o... O processo de autenticação... Essas pessoas que têm acesso... Que têm autoridade... Para acessar... E também de não recurso... A gente consegue isso através... De monitoria... Câmeras... Segurança... Né? Registro de acesso... A uma determinada porta... Isso fica muito fácil... De se implementar... Né? Fica muito claro... De ser visualizado... Pensando por exemplo... Em uma porta... Que contém a... Uma senha de acesso... Né? E por aí vai... O nosso amigo Paulo aqui... Que não veio na aula hoje... Deve ser a primeira falta dele... Né? É... Nos contou... Sobre o dispositivo... Né? Que inclusive... Se você tenta fazer o acesso... A um dispositivo de... Uma tranca... Para a porta... É... Que funciona com biometriz... A gente tentar fazer o acesso... A... Ou tentar transpassar... Essa porta... Né? Se for uma pessoa não autorizada... Ela já envia... Para... É... O responsável de segurança... Uma... Um e-mail... Com a foto... O cara tentou acessar... Então veja bem... Eu preciso registrar... Mesmo ele não... Mesmo ele não... Obteram... Sucesso... Lá na... Na hora de... Na tentativa desse acesso... Nós precisamos... Recuperar essa informação... Porque essa pessoa talvez... Possa... Possa ser uma possível ameaça... Né? Bom... Então a segurança física... O primeiro parâmetro dela... É a definição do perigo... O que eu preciso proteger? Né? E sobre quais condições... Né? É... Dentro desse processo... Então... A gente consegue enumerar... As ferramentas... O quanto eu vou investir... Depende do quê? O quanto eu vou investir... Para proibir... Ou para... Coibir o acesso... A esse recurso... Vai depender... De qual é... Lembra aqui? Qual é o valor... Da minha informação... Claro... Né? Bom... Isso então... A segurança física... E... Junto da segurança lógica... Forma... 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 De... É... Forma... A estrutura... Da segurança de informação... Ok? Pessoal, alguma dúvida? Alguma discussão aí? Vamos pegar então o exercício... Já vamos começar a corrigir ele... Enumerar as... Sete camadas... Comércio alergista de informática... Localizado na rua Catanduva, 183... Bairro Catanduvas, Varginho... No ramo de comércio alergista de materiais informáticos... Hardware Software... Com pouco mais de 30 funcionários... Um faturamento médio de 300 mil... Por mês... Instalado em um prédio abogado... Foi todo customizado para entender a estrutura da empresa... Que está disposta em 3 andares... Sendo o primeiro andar voltado para o atendimento... O consumidor... A loja... O prazo, né? O faturamento de expedição... O segundo andar... E faturamento de expedição... Perdão... E o segundo andar voltado para o estoque... E o terceiro volta para a administração... Departamento comercial... Assistência técnica e diretoria... A empresa... A empresa... Tem a infraestrutura tecnológica... Um servidor de aplicação... Um sistema ERP... Com banco de dados... E um website... Fim de computadores... Servidor ERP4... De configuração simples... Com sistema operacional Windows... 2003... Server montado pelo próprio técnico da empresa... O servidor da empresa é apenas acessado... Por pessoas... Conectadas fisicamente... A rede interna da empresa... O sistema ERP... Planejamento de recursos empresariais... É um software... Que executa um conjunto de atividades... Que atendem a necessidade... De informações... Para tomar decisões... Geralmente desenvolvida em móveis... DataSum... Cossiga... SAC... Ok... O website de Riviera... Foi desenvolvido em Visual Basic 6... Por um terceiro... Uma pessoa física... Este tem o controle total... Com a de fonte... Das customizações... Do banco de dados... O contrato foi firmado... Para que essa pessoa compareça... Apenas uma vez por semana... Na empresa... Para acertos... E customizações... Quanto ao banco de dados... AXIS... Foi instalado no mesmo servidor... Da aplicação... Isso traz diversas preocupações... Para a empresa... Já que o software de gestão ERP... Fica todo em poder... De um terceiro... E em qualquer atualização... Muitas vezes remota... Deixam os dados... Vulneráveis... Problemas com capacidade... De arrozamento e manutenção... Também traz... Preocupação... A empresa possui um site... De apresentação dos produtos... Mas sem características de e-commerce... O site está hospedado... Em um provedor gratuito... O sistema e o banco de dados... Estão instalados em um servidor... Disposto em um canto reservado... Para a sala de assistência técnica... E em um rack... Que não possui chave... Este servidor está ligado... A um no-break... De apenas... 600 watts... Em relação a senha de acesso... Aos computadores e ao sistema... Funciona da seguinte maneira... Para acesso aos computadores... Existe apenas uma senha... Que acessa 12 equipamentos... Para acessar o sistema... Existe apenas duas senhas de acesso... Para cada departamento... Sendo uma para o gerente da área... E outra para... E outra utilizada pelos outros usuários... Situação perigosa... Pois torna difícil... Trastear uma falha... Ou situação provocada... Intencionalmente... Vamos às questões aqui... Aponte as vulnerabilidades... Que podem inferir... A disponibilidade... Confidencialidade... E integridade de informação... Categorizando cada uma delas... Ou seja... Eu vou apontar aqui... A vulnerabilidade... E consequentemente... Eu tenho que falar... Se aquela vulnerabilidade... Ela diz respeito... A disponibilidade... A integridade... Ou a confidencialidade... Ok? Vamos lá... Neste caso... No exercício... A gente vai ter que sempre... Passar... Fazer uma releitura... Disso aqui... Esse exercício... Então... Vamos para algumas considerações aqui... Primeiro... Uma questão clara aqui... Referente à disponibilidade... Disso tempo... Ou seja... Em nenhum momento aqui... Ou... Na verdade... Até fica muito claro aqui... Que o... Todo... A composição... O centro de processamento de dados da empresa... Fica num rack... Sem chave... Ou seja... O acesso físico... A segurança física... A segurança física... Desse ambiente... Ela está totalmente comprometida... Então... Um ataque de... Denal of service... Que seja o... O puxar de um simples cabo... Né... Vai tornar o sistema... Indisponível... Então... Isso causa... Efetivamente... Um problema... Relacionado à disponibilidade da informação... Uma outra questão... Clara aqui... Referente à disponibilidade aqui... É o caso do... De quem desenvolve o sistema aqui... Né... Que fala aqui... É... Foi desenvolvido em Visual Basic 6... Por um terceiro... Uma pessoa... Física... É... Este tem o controle total do código fonte... Das customizações do banco de dados... Essa pessoa... Tendo... Todo esse poder... Ela pode... De alguma forma... Comprometer... O meu... Sistema... Né... Ou mesmo... Ou... Ou mesmo... Uma... Indisponibilidade... Dessa pessoa física... De continuar esse serviço... De dar continuidade... Nesse... Nessa atualização... Nesse desenvolvimento... Né... Vai trazer problemas... Já que ele detém lá... O código fonte... Só ele... Tem... Ele tem todo esse poder nas mãos... Né... Então... Isso também... Seria um problema... Grato aqui... De... Disponibilidade... É... Isso... Vamos lá... Alguém consegue aí... Enumerar mais algum problema aqui... Relacionado à disponibilidade... Alguém? Vamos lá... Agora... Algumas... Algumas ponderações aqui... Relacionadas à integridade... E à confidencialidade dos dados... Primeiro... Em relação... Em relação à senha de acesso... Aos computadores... E ao sistema... Funciona da seguinte maneira... Para acesso aos computadores... A gente tem apenas uma senha... Que acessa todos os equipamentos... Ou seja... Ou seja... É... Se há alguma informação... É... Restrita... A somente uma pessoa... Com essa única senha... Ela... Essa única senha... Vai dar direito... Né... De acesso... E vai quebrar... Os processos da confidencialidade... De informação... Para com... Os outros aí... E... E... É... Quanto também... Ao acesso ao sistema... A... Apenas há duas senhas... Uma... Uma para cada departamento... Ok? Então... Num eventual problema... Né... Relacionado à integridade da informação... Eu dificilmente vou conseguir... Identificar... Só um instante... Eu dificilmente vou conseguir identificar... Quem foi... Qual foi a pessoa responsável... Ou seja... Eu não vou conseguir garantir... Isso aqui... O não repúdio... Perfeito? Jefferson? A fala de um banco de dados... Está instalado na mesma marca... Do sistema... E... Tem alguma coisa a ver... Com disponibilidade? Quanto ao banco de dados... A RACS... Estou instalado no mesmo servidor... A aplicação... Isso traz várias... Para o passado... Para a empresa... Já que o software de gestão... Aí fica todo em poder... De um terceiro... É... O grande problema aqui... É o acesso... O acesso aí... Então... É... Esse terceiro... Ele pode ter... Essa pessoa que implementa... Esse RP... Isso... Essa pessoa que implementa... Esse RP... Pode ter... Também... E aí viria a ser um problema... De confidencialidade... Ele também tem direito... De acesso a esse banco... E... Fazer o levantamento de informação... Ou mesmo a alteração... De uma informação... Tornando... Uma informação... Deixando uma informação... É... Ser visualizado de forma íntegra... Por exemplo... Esse é um caso... Ah... Ah... Em relação a disponibilidade também... Nós temos aqui o... O no-break aqui... Que tem... Uma autonomia... De apenas 20 minutos... Então... Talvez com um problema... De energia... Mais grave... Como é comum... Acontecer... Né... É... Toda empresa... Ficaria parada... Em termos de... Acesso a informação... Por muito tempo... Então... Também... É um caso a ser... Considerado... Bom... Depois... Então a gente falou... Né... Os três princípios aqui... Algumas... Algumas das fases de disponibilidade... Se a gente passar um pente fino aqui... A gente vai encontrar... Mais diversas... Né... Mas... É... Aqui... A ideia era passar... As principais... Baseado nessas vulnerabilidades... A dois aqui... Descreva como cada uma delas... Poderia ser explorada... Que método poderia ser utilizado... Para que as vulnerabilidades... Tornassem... Falhas... Né... Bom... A forma de se explorar... Essas vulnerabilidades citadas aqui... É... Como um processo... Por exemplo... De... Engenharia social... Específico... Né... Na... Se a gente descobrisse... Se qualquer pessoa externa... Né... Descobrisse... É... A senha de acesso... Por exemplo... Que é uma única... Né... Isso comprometeria... Todo o meu sistema... Perfeito? Já que a gente tem uma senha de acesso... Só aos equipamentos... Então talvez com o trabalho aí... De auditoria de senha... Né... Ou mesmo de engenharia social... A gente conseguiria... Então... Quebrar... Um... Um... Um princípio... Passo da segurança aí... Bom... É... Com relação... A disponibilidade do sistema aqui... Nós temos várias situações... Uma delas... Uma delas... Seria... É... Conseguir de alguma forma... A queda de energia... Dessa... Dessa... Dessa empresa... Né... Já que a gente tem a ideia aqui... Que... O... O... O meu nobreio aqui... Vai funcionar com a autonomia de 20 minutos... Né... 20 minutos... É... É... É muito pouco tempo... Talvez... Seria o ideal somente para desligar... O... O... O sistema... Né... Para que não haja uma caia... Uma... Uma... Caída... Bruta... Né... É... É... Então seria uma situação... É... Só... Ok... Ok... É... Deixa eu só buscar aqui... Bom... Servidores então... De configuração simples... Né... Servidor P4 de configuração simples... Windows Server 2003... Ele também pode ter muitas vulnerabilidades... Já que é um sistema... Mais antigo... Que já foi previsto... Já foi atualizado... Então por si só... Ele contém... Ele já tem muitas vulnerabilidades... Que não mais são... Que não mais tem suporte... Então explorar essas vulnerabilidades... Para causar a queda desse sistema... Não seria um trabalho muito... Difícil... Ok... Outra questão também... Aqui que a gente passou em branco... É essa... Essa ideia do site... Estar hospedado... Em um provedor gratuito... Então a disponibilidade desse site... Também pode estar comprometida... Já que... Na maioria das vezes... Esse serviço não... Não garantem... Né... O... 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 A disponibilidade dessa informação sempre... Então... Também seria o caso... Nesse aqui entraria na 1... Como consultor... Segurando essa informação... Redige um texto... Contando melhorias para essa empresa... Bom... Esse texto aqui pessoal... Seria a maior parte do nosso trabalho... Neste caso... Neste caso aqui... Eu vou deixar essa questão... Para a gente trabalhar ela... De forma mais detalhada... Essa aqui seria a questão principal da prova... Onde você vai apontar as melhorias... Você vai indicar a instalação de um servidor... De um... De um... De um CPD... Que tem acesso restrito... Somente a pessoas autorizadas... Criar uma política de senha... Então a gente vê essa questão três... Mais detalhes... E aí a 4 diz o seguinte... Quais seriam as etapas para a aplicação... De um efetivo turismo de segurança? O primeiro... É o estudo do negócio... Perfeito? Eu fazer um levantamento... Do valor dessa informação para a empresa... O segundo passo... Seria... O que a gente tinha aqui... Que era a conscientização... Né? E a conscientização... Neste caso... É uma... É uma etapa difícil de ser implementada... Visto que... Né? As pessoas estão acomodadas... Ou acostumadas... A trabalhar com uma determinada metodologia... Quando você tenta mudar a metodologia... A... O índice de resistência é muito alto... O índice de resistência dessas pessoas... É extremamente alto... Baseado nisso... Né? A conscientização, então... Né? Teria que ser planejada... Teria que ser estudada... De forma como que as pessoas aderissem a ela... A segunda, então... Seria a implementação, então... Da política de segurança da informação... Fazer com que as pessoas... É... Voltem ao recurso humano... Né? E passem... No contrato... O contrato dela seja também alterado... De forma que elas obedeçam... As regras que ali vão ser implementadas... Perfeito? E a 5 seria uma... A 5 aqui é uma questão muito pessoal... Que é como o consultor de informação... De forma que você convenceria o proprietário da empresa... A investir em segurança da informação... Neste caso aqui... Eu dou uma dica para vocês... Né? É... Vocês como consultores de segurança da informação... Devem se basear... Naqueles 3 princípios básicos... Que a gente tinha falado... Que é... É... Disponibilidade... A autorização... E a autenticação... Com base nela... Você mostrar os riscos... Né? Ou... O que a informação... O que a empresa pode perder... Né? Em termos de... De... É... Acesso à informação... A alteração de uma informação... Tá? Então essa é a ideia aqui... A 3 então a gente trabalha com ela... Na sexta-feira... De forma bem detalhada... É... Quanto com todos nós aí pessoal?